Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é uma resenha de um livro maravilhoso, cinco estrelas, favorito, como vocês já viram aí na foto e no título. É a resenha de Os Quatro Vênus, da Christine Hanna. Mas antes de eu contar o que eu achei, vocês se inscrevam no canal, se não forem inscritos, deixam o like, ativam a notificação e compram com o meu link da Amazon, tá bom? Só isso que vocês precisam fazer, tá? Então, vamos lá. Christine Hanna é uma das minhas autoras favoritas. Ela tem livros de romance histórico como esse e tem livros contemporâneos também. Eu gosto dos dois tipos, tá? Poucos livros dela eu não gostei. Acho que uns dois eu achei mediano, mas o resto eu amei. Ela é maravilhosa para escrever drama. Ela toca no fundo do coração da gente. Então, se você não leu nada da Christine Hanna, eu te recomendo muito a ler. Qualquer livro dela, você vai se apaixonar. O primeiro livro que eu li foi As Coisas que Fazemos por Amor. E depois daquele livro, eu me apaixonei pela escrita e ele nem é o melhor livro dela, tá? Então, assim, dá uma chance. Só não começa com O Lago Místico e também As Coisas da Vida, tá? Que não são as melhores, mas o resto você pode aí investir sem medo, tá? Os Quatro Vênus, então, o que que é? Ele vai contar a história da Elsa. Ela mora numa família que não agrada muito a ela, digamos assim. Não gosta dela. Só põe ela pra baixo. Ela teve, quando tinha uns 14 anos, uma febre reumática. Ficou muito doente, enfim. E por conta disso, eles não deixam ela fazer nada. Absolutamente nada. Não deixam ela sair. Hoje ela tá com 25 anos. Ela é muito alta. Ela sempre se achou feia porque eles falam pra ela que ela é feia, que ela não vai encontrar ninguém, que ela não pode fazer nada. Ela se veste com roupa muito feia porque eles também não incentivam ela. Ela tem o cabelo comprido que pra época, que se passa o livro, antes de 1930, ela era fora da moda, enfim. E aí aquilo vai, sabe, remoendo ela por dentro. Ela tem muita mágoa disso. Ela lê alguns romances e queria ser como as garotas dos romances que ela lê. E aí um belo dia ela vai lá, compra uma seda vermelha, faz um vestido pra ela, corta o cabelo e sai. Sai pra achar um lugar escondido, né? Que ela quer dançar, quer se divertir um pouco. Mas o cara acaba não deixando ela entrar por conta do pai dela, que ele é bem influente ali na cidade onde eles moram. É em alguma cidadezinha do Texas, tá? Não sei se fala aqui o nome da cidade, eu acho que não fala. Mas enfim, é no Texas de 1921 onde começa a história. E aí ela acaba encontrando um rapaz que é o Rafi, que mora ali por perto também, é fazendeiro e tal. Ele tem 18 anos. E ele convida ela pra passear, ela fica toda feliz porque ninguém nunca deu atenção pra ela. Eles vão num lugar, acabam deitando lá na caminhoneta dele e tal. Enfim, ele acaba beijando ela e aí eles acabam fazendo amor. E aí é uma coisa super rápida, sabe? Aquela coisa assim só pra se desfazer o homem mesmo. Mas ela fica muito feliz porque ela ganhou um pouco de atenção, né? Então ela volta pra casa, enfim, fica de castigo porque ela acabou fugindo, né? Eles perceberam e tal. E outro dia acaba acontecendo de novo isso. Ela consegue encontrar ele, só que ele já tá noivo de outra pessoa. E acaba ela se encontrando com ele e o resultado é que ela ficou grávida, tá? Então a mãe percebeu que ela tava grávida, expulsaram o menino de casa, levaram ela lá na casa dos sogros, despejaram a menina lá, deserdaram ela e agora fiquem com ela, tá? E, gente, coitada, porque ela já não era amada na família dela. Aí ela chega num lugar totalmente estranho. A mãe do menino queria que ele fizesse faculdade, mas não vai dar pra ele ir porque agora eles têm um filho, né? Vão ter um filho. E aí ela que nunca fez nada, ela começa a aprender a cuidar da terra. A terra pra eles tem muito valor. É tudo pra eles ali. E ela acaba aprendendo a ter amor por essa terra, da fazenda, ajudar a cuidar. Enfim, ela acaba tendo filho, uma filha. 14 anos se passam, tava indo tudo muito bem, só que a relação dos dois nunca foi a melhor coisa. Porque ele é meio frustrado, porque ele era muito sonhador, ele queria ir pra Hollywood, ele queria conhecer os lugares, enfim. E ela realmente só queria uma família. Anos se passam e agora a seca chegou nesse lugar, então a terra não dá mais nada. Eles estão quase passando fome. Ele não aguenta mais esse marido dela. É o filho dos sogros, né? Ela acabou se apegando muito com os sogros, então eles acabaram sendo pais pra ela. O que deixa ela muito feliz. Só que ela tá com uma relação não muito boa com a filha, porque a filha é igual o pai. Ela também quer sair e explorar as coisas. Ela acha que a mãe dela tá deixando o pai dela infeliz, que não tá fazendo nada pra melhorar. Daqui pelo dia acontece uma coisa relacionada ao marido dela, que muda toda a vida deles. E eles acabam indo pra outra jornada, pra um lugar que estão prometendo empregos, maravilhas. E quando chega lá, não é nada disso. Meu Deus, como essa mulher sofre. E ela leva os filhos. Gente, fome. Passa necessidade. Nossa, aquilo me corta o coração. Eu chorei diversas vezes lendo esse livro. Eu, como mãe, meu Deus, ó, me emociono. Porque, nossa, é um livro sofrido de um final também, meu Deus do céu. Cristiana, você tem que ler sabendo, assim, que ela pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Você não se apegue, porque é muito triste. Ah, gente, é uma história, assim, de resiliência. Porque essa mulher, que essa mulher sofreu, ela queria conhecer o amor. Ela queria ser amada. O marido não fazia isso por ela. Os filhos, aos poucos, começaram a perceber como ela era uma mulher forte. E começaram a tratá-la melhor. Mas, mesmo assim, ela sofreu demais. E ela, que não sabia fazer nada, aprendeu a fazer tudo. Ai, olha, sem explicação esse livro pra vocês. Eu amei demais. E essa história fica com a gente por um bom tempo. Você acaba lendo outros livros, fazendo outras coisas. E você acaba lembrando de novo desse livro. É o que aconteceu comigo. Se não tomar muito cuidado, vai ter uma ressaca literária. Porque é aquele tipo de livro que dá ressaca. Eu fiquei um tempinho pensando, nossa, eu não quero ler mais nada. Não, mas eu não posso deixar a ressaca vir. Então, eu vou ler outra coisa. E foi o que eu fiz. Mas, se não cuidar, realmente, você vai ficar em ressaca. Porque é um livro, assim, que te deixa no chão. Simplesmente maravilhoso. Você tem que ler, você tem que comprar. Pelo amor de Deus. Vocês compram esse livro. Eu vou deixar o link aqui. Porque é um livro maravilhoso. Assim, se você gosta de chorar. Se você gosta de drama. Se você gosta de histórias de superação. Se você gosta de dramas familiares, no caso. Se você gosta de livros que tocam na maternidade. De mulheres fortes. Gente do céu. Olha, eu fico, assim, pensando. Parando, pensando em todos os acontecimentos do livro. E vendo, nossa, eu não conseguiria. Livros, assim, sempre me geram muita empatia. E agora, gente. Vivendo quase uma guerra, né? Quase não, né? Mas, não tá atingindo a gente ainda. Mas, é bem possível que atinja. A gente fica pensando naquelas pessoas que estão sofrendo lá. O que que tá acontecendo com elas. Nossa. É muito triste. Realmente. Muito triste. As pessoas passando necessidade. A pobreza, sabe? Nossa, a gente começa a dar valor ao pouco que a gente tem. A tudo que a gente tem. Começa a ver como a gente é abençoado em poder ter as coisas, né? Ter comida na mesa. Ter uma cama pra dormir. São coisas tão simples, às vezes, que a gente não dá valor nenhum. Mas, quando a gente vê que muita gente passou por muita necessidade. Você começa a repensar muitas coisas que você não está dando o devido valor. E começa a repensar a sua vida inteira. Então, é esse tipo de livro. Já não tenho mais como rasgar tanta seda pra vocês panfletar tanto. Porque daí eu vou entregar mais da história. E eu não quero. Eu quero que vocês tenham uma experiência completa de leitura. Então, só saibam esse pouquinho que eu contei pra vocês, tá? Tá aqui a minha recomendação. Se você já leu algum livro da Christine Hannah, me conta qual o seu favorito. Esse aqui entrou nos meus favoritos. Junto com Caminho para Casa. Jardim de Inverno. A Grande Solidão. Roxinol muito bom também, gente. As coisas que fazemos por amor. Ah, enfim. Olha. Minha coleção ali. Maravilhosa. Nunca vou me desfazer, tá? Então, já falei demais. Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um grande beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.